O comércio se anima com a aproximação do Dia dos Pais, a quarta data comemorativa mais importante em movimentação financeira do varejo brasileiro. E a procura pelo melhor presente já começou. Entre os itens mais buscados estão perfumes e roupas liderando a lista. As lojas de vestuário deverão faturar mais de 3 bilhões de reais, de acordo com estimativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Os eletroeletrônicos também vêm na sequência de presentes para o Dia dos Pais e, por sinal, estão um pouco mais baratos do que no ano passado. Acabei de comprar um presentinho para ele, inclusive. Acho que tem que ser lembrado o ano inteiro, mas essa data é especial para todo mundo. Então, tem que dizer o quanto ele é importante, dar aquele abraço. Eu já sabia o que eu ia comprar, né? Mas os valores não estão tão... Está igual, achei que está igual. Nem mais caro, nem mais barato. Mas já achei, ele nem sabe, mas está comprado já. Eu tenho um menino e uma menina, né? E estou na expectativa. A gente, em casa, curte muito essas tradições. Estreita os laços que a gente tem como pai com os nossos filhos. Ainda segundo a CNC, ao todo, o volume de vendas para o Dia dos Pais de 2024 deverá ultrapassar os 7,5 bilhões de reais. Neste shopping que fica na Zona Oeste de São Paulo, os lojistas estão otimistas. A projeção é que as vendas cresçam quase 20% até domingo. Tem alguns segmentos que têm controlado o repasse de preço, segurado um cenário inflacionário um pouquinho menor. Isso deve ajudar a aquecer as vendas no Dia dos Pais. A gente tem novos restaurantes aqui no Boulevard, que a gente inaugurou essa semana, que acho que tem muito a ver com essa agenda de paz. A gente tem um evento especial no final de semana, com cerveja artesanal aqui no Boulevard. E a gente está cuidando para que essa data seja uma data importante para os nossos lojistas e para o shopping de uma maneira geral. Já a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico prevê faturamento de mais de 6,5 bilhões de reais nas vendas pela internet, que também registra crescimento em relação ao ano passado. E com os filhos mais dispostos a presentear, o número de itens solicitados deve chegar a 14 milhões. Com o crescimento aí, 5%, um pouquinho acima disso, o que já é superior ao crescimento que aconteceu na mesma data do ano passado comparado ao ano anterior. O primeiro impacto é sempre o impacto publicitário, onde o comércio eletrônico cada vez mais utiliza as redes sociais, utiliza meios digitais ou mesmo portabilidade através dos seus apps para atingir esse consumidor, impactar esse consumidor, não somente com promoções, mas também com informações que demonstram o quão prático é o comércio eletrônico nessa questão da pesquisa, da compra, da entrega de produtos. Se demonstrou como um canal confiável para esse consumidor e muitas vezes até um canal de economia de preço, economia na aquisição de produtos. Então, sem sombra de dúvidas, além da praticidade, podemos imaginar descontos especiais para as datas especiais, onde a internet se faz presente de forma muito competitiva no cotidiano dos consumidores brasileiros.